Tá aí, notebook positivo, funcionando perfeitamente, né, é esse aí, é o estilo XC 3620, com o Windows 10 instalado, ok, é desse jeito, o computador nem funcionava, não abria, o que aconteceu? São atualizações que o Windows faz e vai enchendo a memória, tanto virtual quanto física, então é desse jeito, foi bloqueado todas as portas, mas isso não quer dizer que não vai fazer alguma atualização, mas as principais do sistema a gente bloqueou, né, instalamos os softs necessários, os básicos, e tá aí, funcionando, tranquilo, show de bola, é desse jeito, hein, música eletrônica e informática.